A madrinha estenda a mão direita, a madrinha, estenda a mão direita em bênção, é com o poder a mim atribuído, ego te baptizo Olivia in nomine Patris, et Filho, et Espíritu o santo e amém. Que miseria! Posso realmente marcar o casamento? Para quando quiser. Eu não sei o que te dizer, eu amo tanto Olivia, eu vou fazer o possível e o impossível para torná-la a mulher mais feliz desse mundo. Eu adoro você, irmão. E não trabalha mais aqui. Mas que história é essa? Minha noiva. Vamos nos casar. A senhora acha que eu vou deixar a minha noiva trabalhando no comércio às vésperas do casamento? Por mais que se trate de um empório tão nobre e de propriedade de uma Menezes de Albuquerque. Eu lhe aumento o salário. Não preciso mais. Você é muito melhor vendedora que essa... A loja precisa de você. Vou sentir tantas saudades, doutor Indalina. Foi muito bom trabalhar com uma pessoa justa, generosa e correta como a senhora. Vamos convidá-la para o casamento. Como presente, aceitamos cristais. Ah! Mais duas boas, doutor Indalina. Duas boas. Alguma correspondência, Zumira? O Jesus acabou de trazer-te à vila. Deixe-me ver. Até que enfim. Obrigado, Zumira. Licença, Barão. A correspondência. Deixe-me ver. Nada importante. Pode colocar no meu quarto. Sim, senhor. Posso ir ver quando está o almoço? Não precisa de nada agora? Eu sempre preciso de você. Mas eu tenho que me conformar que algumas vezes terá o que fazer. Pode ir, claro. Vai. Achei apenas estranho que no envelope não houvesse escrito o nome de Esther. Um envelope em branco. Mas entreguei Inácio em mãos. Como você me pedia. Estéia, está lembrada? No bilhete que recebeu, havia o seu nome? Meu nome? Sim, porque geralmente quando alguém escreve a outra pessoa, começa com minha adorável Esther, minha amada Esther, alguma coisa assim. Eu estava terminando de provar o vestido de noiva para lhe fazer uma surpresa. Quando recebi a carta. Tinha mais do que cinco linhas. Era lacônica, fria. Dizia apenas que eu o esquecesse. Que você ia se casar com outra. Que não ia nunca mais me procurar. Que eu não o procurasse. Foi o pior momento da minha vida, Inácio. Entregue em mãos pelo Eugênio. Nunca vou me lembrar se havia meu nome. Porque o Eugênio afirma. Afirma com toda clareza. Que no envelope não havia nome algum. Tente lembrar, Esther. É muito importante. Esta pessoa que arquitetou a troca das cartas. E que conseguiu nos separar, Esther. Esta pessoa não sabia o seu nome.